A punição do Alexandre de Moraes ao Valdemar Costa Neto rachou o Centrão. Óbvio, né? Ninguém quer ser preso ou ter as contas bloqueadas. Só que a decisão do Alexandre de Moraes provocou uma reação no bolsonarismo, que conseguiu uma quantidade suficiente de assinaturas para a abertura de uma CPI contra o Alexandre de Moraes na Câmara dos Deputados. Então mesmo o Centrão rachado, mesmo os partidos se direcionando para Lula, o bolsonarismo ainda é forte. E eu quero que você coloque nos comentários se você gostou da decisão do Alexandre de Moraes, se você quer que o Valdemar Costa Neto seja preso assim como todos esses golpistas e deixa o like no canal se você quer punição para todos eles e claro, se inscreva no canal. Eu acredito que você também tenha visto a decisão do Alexandre de Moraes. Porque essa decisão rachou o Centrão. Pelo seguinte, o Valdemar Costa Neto entrou com aquele pedido de impugnação do resultado e das urnas do segundo turno. Só que ele não entrou sozinho. Não foi uma decisão somente do PL, mas de toda a coligação. Porque a coligação composta por PL, Republicanos e PP foi a coligação que deu suporte ao Bolsonaro. Então o Valdemar Costa Neto, ao entrar com a ação, pedindo anulação, que não vai dar em nada, é somente para o Bolsonaro poder ter a retórica dele do perseguido perpetualmente. Nem cair aqui no caso para que você entenda mais detalhes sobre isso. Só que quando o Valdemar Costa Neto entra com a coligação, a punição veio para toda a coligação. O Alexandre de Moraes disse que o Valdemar Costa Neto agora tem que ser investigado também no inquérito da fake news, que o PL tem que pagar uma multa de 22 milhões de reais, quase 23 milhões, e as contas dos partidos da coligação têm que serem bloqueadas. Então as contas do PL, do Republicanos e do PP, que não quiseram entrar com esse pedido para impugnar o resultado do segundo turno. E isso deu uma rachadinha, claro, no centrão. Porque é o seguinte, o PP e o PL, o PP e o Republicanos, não tem nada a ver com isso não, cara. Já se manifestaram, não temos nada a ver. Isso foi uma decisão do Valdemar Costa Neto. Nós não concordamos com isso. Muito pelo contrário. Na verdade, nós concordamos com o resultado do segundo turno. Nós assinamos o papel, achamos que tudo é legítimo, está tudo certo. Então isso aí é um problema do Costa Neto. E eles vão entrar com uma ação no TSE para tentarem ter o desbloqueio das contas dos fundos partidários, tanto do PP quanto do Republicanos. Porque os fundos só serão desbloqueados quando o Valdemar Costa Neto pagar o valor da multa. E esse valor, segundo o Jorge José Casado, só poderia vir com doações privadas. Então vai ter que cair muito pix na conta do PL. E é claro, como nós falamos no início do vídeo, todo mundo tem medo da prisão. Óbvio. Porque o próprio Valdemar Costa Neto, na entrevista coletiva que ele concedeu ontem, ele ficou todo o tempo falando, explicando a ação, dizendo que ele não está propagando aquele processo ou não está protocolando o pedido com base em denúncias infundadas. Na verdade, ele não está pedindo nenhum tipo de anulação, ele está enviando evidências para que o TSE avalie essas evidências e depois tome uma decisão referente ao segundo turno. E se for, de fato, comprovado algum tipo de fraude, que se estenda ao primeiro turno. Porque ele tem medo de ser preso, pessoal. Agora ele está sendo investigado, a reação do Valdemar Costa Neto pode provocar ali algum tipo de manifestação mais física e violenta por parte dos correligionários bolsonaristas que estão nas frentes dos quartéis e bloqueando as estradas. Então ninguém quer correr esse risco. Todo mundo quer tocar a vida. Mostrando que ninguém está nem aí mais para o Bolsonaro. Porque o Republicanos, por exemplo, está fazendo assenos ao Lula. Isso já está claro. O Republicanos foi o partido de base do bolsonarismo, estava na coligação com o Bolsonaro, mas o Marcos Pereira, que é o presidente do partido, que é o partido da Igreja Universal, já deu sinais para o Lula que quer compor base do governo. E para o PT isso é muito interessante. Porque a transição quer ter pelo menos uma parte dos partidos bolsonaristas ou daqueles parlamentares que estavam junto apoiando o governo Bolsonaro para apoiar o governo Lula. Isso é essencial para dar a base de sustentação na Câmara dos Deputados. Então o PT tem esse interesse com os republicanos. E os republicanos não querem entrar em nenhuma atitude que possa prejudicar a votação e a vitória do Tarcísio de Freitas em São Paulo. Esse foi o maior resultado da história dos republicanos. Os republicanos nunca teve tanto destaque. O Tarcísio é do republicano e vai virar governador de São Paulo. Então por que os republicanos vão entrar em uma barca furada sabendo que não vai virar nada para ter desgaste ou caso vire alguma coisa perder o estado de São Paulo com o Tarcísio? Então não quer fazer isso e não vai fazer. E nós começamos a ver todo um isolamento por parte dos partidos ao PL, o partido do Costa Neto que era o grande temor do Costa Neto. Na primeira entrevista que ele concedeu que foram várias, né? O Costa Neto está sendo humilhado tendo que conceder tanta entrevista coletiva. Ele falou não se isola um partido de 100 parlamentares. Nós achávamos que esse movimento na verdade essa fala do Costa Neto era para o governo Lula. Mas não. Mas não. A fala do Valdemar Costa Neto é para o próprio Centrão. Porque o republicano está fazendo acenos ao Lula. O Arthur Lira tem costurado para ser base de sustentação também de Lula no poder. E ao que tudo indica vai ser o futuro novo presidente futuro velho novo presidente da Câmara dos Deputados com o apoio do governo Lula. Então o que acontece? Já pega o PT, já pega o PP, já pega os republicanos e o PL. Vai ficar isolado. O grande temor do Valdemar Costa Neto pode acontecer. Você acha que o Centrão rachou mesmo? Você acha que o Costa Neto ele errou trazendo os bolsonaristas? Coloquem nos comentários e se inscrevam no canal. E o Bolsonaro, como vocês podem ver, ele também está ficando cada vez mais isolado e mais enfraquecido. Hoje pela manhã, hoje é quinta-feira, né? Ele teve uma reunião com os militares no Palácio da Alvorada para discutir a decisão do Alexandre de Moraes. E o que aconteceu? Os militares falaram o seguinte, olha, não tem base para o artigo 142. Esse assunto nós não vamos defender publicamente. Não vamos atacar o Alexandre de Moraes publicamente. E aquilo que os seus correligionários estão pedindo, orando para Deus Tijolo, nos muros dos quartéis, não tem como ser feito, Bolsonaro. Então esqueça essa história. Nós não vamos endossar absolutamente nada que venha de você. E eu espero que agora pare com a história de golpe. Porque não há possibilidade alguma para que haja um golpe no nosso país. Não se dá golpe num país que é a décima economia do mundo. O capitalismo hoje não tolera golpe em países importantes do Ocidente. E mais ainda, ninguém quer dar golpe. Toda essa situação é somente para o Bolsonaro poder manter a narrativa dele de perseguido aberta. E os bolsonaristas estão encampando essa narrativa do Bolsonaro. Porque hoje o Marcelo Van Hatten, que é um deputado do Partido Novo do Rio Grande do Sul, mas é um bolsonarista, como o Partido Novo vai acabar, possivelmente ele vai para o PL. Espera e virão. Ele conseguiu 181 assinaturas de 15 partidos diferentes para abrir uma CPI contra o abuso de autoridade do judiciário. Na verdade, é uma CPI do Xandão. E eles vão avaliar censura e abuso de autoridades porque nos últimos tempos o TSE e o STF decretaram ele bloqueio e redução de monetização de alguns canais considerados bolsonaristas, como o Jovem Pan e o Brasil Paralelo. Na verdade, é uma reação dos parlamentares bolsonaristas, 181 parlamentares bolsonaristas, olha a sua força que eles possuem, contra o Alexandre Moraes. O Arthur Lira vai pegar esse pedido, vai sentar em cima e não vai abrir. Não vai abrir. Ah, mas eles podem entrar com uma representação no STF. Agora, no final, faltando dois meses, não vai acontecer absolutamente nada porque vem recesso. Então, esse movimento, por parte do Marcelo Van Hatten, é uma disputa pelo espólio do Bolsonaro. E somente isso. Como o Bolsonaro corre o risco de ficar inelegível a partir do ano que vem, não podendo disputar 2026 e 2030, todo mundo quer um pedacinho desse espólio bolsonarista. Todos. Inclusive no Senado. Porque no Senado, também houve um pedido de impeachment protocolado por senadores de quatro partidos. Do PP, do... Eu até anotei aqui pra não esquecer. Do PP, do Podemos, do PL e do PSDB. Todos esses senadores protocolaram um pedido de impeachment contra o Luiz Roberto Barroso. Por falarem que ele não prestou esclarecimento, quando foi chamado pra discutir, e também por ele ter favorecido supostamente o Lula na disputa contra o Bolsonaro. Porque eles tomaram a decisão que libertaram o Lula. Aquela história toda que favorece somente a narrativa do perseguido que os bolsonaristas estão entoando. Mas esses bolsonaristas do Senado, eles também estão querendo um espólio por parte, um espólio do Bolsonaro. Todos. Até mesmo Mourão. Porque o Mourão, hoje, postou em uma rede social, falando, chamando a direita conservadora para combaterem a esquerda revolucionária. E ele também cita a decisão do Alexandre de Moraes de punir o PL com a multa de quase 23 milhões. Todos querem um pedacinho do espólio bolsonarista. Claro. Porque, como nós vimos, no segundo turno, são 157 milhões de votos que o Bolsonaro teve. Agora me fugiu o número. Eu sou péssimo para números. Sei que hoje o Brasil venceu de 2 a 0 a Sérvia. Eu dormi metade do jogo. Não aguentei. Estava preocupado porque a Copa está derrubando aqui a informação dos vídeos. Mas isso aí é outro problema. Mas todos querem uma boquinha desse bolsonarismo. E o Mourão talvez passe a faixa para o Lula. Vamos conversar sobre isso em um outro vídeo. Mas perceba, ninguém está nem aí para o Bolsonaro. O que eles querem mesmo é herdar um pedacinho dos votos de Bolsonaro, que são muitos votos. que são muitos votos. Obrigado.